Olá, eu sou a Alice Márquez, minha amiga Bruna Palazzo. Nós fomos no primeiro semestre do curso de Direito e hoje vamos apresentar o nosso trabalho. A construção do Direito do Estado no Brasil. Desde a colunação portuguesa até os eventos como a Proclamação da República foram marcados por diversas influências e acontecimentos. O Direito Brasileiro foi fortemente influenciado pela legislação portuguesa durante o período colonial, adaptando-se ao longo do tempo para atender as necessidades da sociedade em evolução. Diversos fatos históricos, como a chegada da Corte Portuguesa, a abertura dos portos, as revoltas como a Revolução Republicana, contribuíram para o desenvolvimento do Estado atual, influenciando a independência do Brasil e moldando suas estruturas políticas e jurídicas. Isso me faz pensar que a formação do Direito está ligada à formação do Estado, não é? Sim, inclusive, a construção do Estado Nacional Brasileiro foi influenciada por questões tanto internas quanto externas contra o domínio português, levando à independência do país e à elaboração de marcos legais e políticos, como a Constituição de 1824 e a Proclamação da República em 1889, onde entraram as classes dominantes, onde há lei, há quem defender e ter poder. Uma relação entre o Estado e a classe dominante se estabeleceu há um ano dos séculos, onde o Estado serviu para proteger os interesses da elite. Isso se manifesta em políticas que favoreciam os mais ricos e na influência de grandes corporações sobre as decisões do governo. Assim, podemos ver que o processo de emancipação política do Brasil foi uma jornada lenta, mas necessária, que caminha ao lado a lado com a busca da independência do país em relação a Portugal. Essa trajetória histórica deixou um legado importante para a compreensão do direito e do Estado brasileiro contemporâneo, o que é muito importante para que entendemos a história e, consequentemente, entendemos o presente. Muito obrigada e, assim, concluindo a nossa apresentação. Obrigada, Zona. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto